Olá pessoal, aqui é o Fabrício do blog Raciocínio Clínico. Como vocês devem ter visto nas redes sociais, estamos completando um ano de lançamento do nosso blog. O que significa essa iniciativa? Para mim, essa iniciativa é uma grande oportunidade de estudar bastante, de conversar com o pessoal e de aprender muito sobre esse assunto que eu gosto tanto. Vocês sabem que eu, o Leandro e o Pedro, quando a gente vai produzir esse conteúdo que vocês têm lido, que vocês têm gostado, a gente estuda bastante, a gente escolhe com carinho os temas, e a gente conversa e a gente se diverte demais nesse processo. Uma outra coisa muito gratificante nesse trabalho é poder estar em contato com pessoas aí do Brasil todo, com nossos colegas, com os alunos que a gente encontra também na faculdade, que vêm conversar com a gente, com as pessoas que comentam nossos posts, que procuram a gente através das mídias sociais. E eu comecei a pensar seriamente em raciocínio clínico, surpreendentemente, depois de aposentado, quando eu percebi que eu fiquei devendo aos estudantes do meu tempo um curso de raciocínio clínico, ou seja, de como ensinar as pessoas pensarem, junto com os seus pacientes, em relação aos seus diagnósticos e às suas condutas. E foi aí que surgiu, junto com um grupo de colegas, o blog Raciocínio Clínico. Por que é que eu comecei a estudar raciocínio clínico? A culpa é do doutor Pedro Gordon. Ele era meu professor na faculdade. Um dia ele me chamou num canto e falou assim, Gaúcho, vem cá, dá uma olhada naquela paciente lá, aquela gestante com aquela lesão de pele estranha, e vê se você descobre o que é que ela tem. Aí eu examinei a menina, conversei com ela, fiquei pensando um monte de coisa, quebrei a cabeça, mas não cheguei a lugar nenhum. E aí ele falou assim, mas como? É uma pelagra, tá na cara que é uma pelagra, como que você não viu? E aí eu fiquei pensando, mas como que ele fez isso? E aí comecei a me interessar pela maneira como os médicos realmente fazem diagnósticos, comecei a ler sobre isso, li o livro do doutor Gruppmann, Como os Médicos Pensam, e aí foi uma coisa atrás da outra e não parei mais de ler sobre isso. Me perguntaram, por que um blog e não um livro? Bom, quando nós resolvemos fazer o grupo de estudo de raciocínio clínico, nós vimos que era necessário publicar alguma coisa, e nós decidimos publicar um livro. Mas depois de muita conversa para lá e para cá, nós conseguimos, percebemos que um livro ia ficar, provavelmente, mofando nas bibliotecas das faculdades, se fosse comprado por elas. Então nós decidimos a entrar em contato com os estudantes, com os meios que eles utilizam hoje, que é pela interação através de smartphones, ou, no caso, de blogs. E é assim que surgiu a criação do blog Raciocínio Clínico, que foi feita exatamente para atingir os estudantes dos primeiros anos de medicina, no sentido de fazê-los aprender a raciocinar. Por que um blog? Boa pergunta. A gente sempre achou, eu e os meus colegas, que seria muito interessante a gente usar a internet para veicular informações sobre isso, para atingir o maior número possível de pessoas. É blog? Porque eu ainda tenho vergonha de virar youtuber de verdade. O certo mesmo seria começar a fazer assim. Fala, galera! E aí? Deixa seu joinha aqui embaixo, comenta, compartilha, inscreva-se no nosso canal. Vai, vai, um dia eu chego lá. Quem sabe? Então é isso, pessoal. Obrigado pela sua audiência. E se você ainda não conhece o blog Raciocínio Clínico, entra lá, checa lá na internet, entra no nosso site, tem o canal do YouTube também, e eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Fique atento. Tem muita novidade por aí. E vamos lá. Mais um ano de trabalho. Obrigado, pessoal. Até mais e um abraço.